Cheiro de urina nunca mais! Misturinha poderosa para limpar e tirar o mau cheiro. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa receitinha maravilhosa, que vai te ajudar a acabar de vez com o cheiro de xixi aí no seu banheiro. O mau cheiro no banheiro é bem desagradável, não é mesmo? E é muito bom quando a gente tem uma dica como essa sempre à mão. Eu gosto muito de fazer essas misturinhas caseiras aqui na minha casa, porque elas são muito fáceis de fazer e o resultado é maravilhoso. Ah, e eu tenho certeza que você tem todos os ingredientes aí na sua casa. Então bora aprender a fazer essa receitinha? Mas antes já deixe aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo, que no próximo vídeo vou mandar um abraço super especial. Eu sou Idilaine e falo aqui de Figueira, Paraná. Então, para essa misturinha você vai precisar de 2 litros de água e um vidrinho de água oxigenada volume 30. Só lembrando gente que essa receitinha dura muito tempo e pode ser usado várias vezes. E agora é só misturar tudo muito bem. Vou adicionar também 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e misturar novamente. Agora adicionei 2 colheres de sopa de detergente. O detergente pode ser da sua preferência, o que você tiver aí na sua casa. E vou misturar. Ah gente, não sei se vocês sabem, mas para continuar recebendo nossos vídeos, vocês tem que interagir com nós. E o que é interagir? É vocês curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Então já deixe nos comentários, se vocês também costumam fazer misturinhas caseiras. E depois de tudo bem misturado, você pode guardar em qualquer recipiente. Eu costumo colocar um pouco em um borrifador e o restante eu deixo em 1 litro, para ir usando no decorrer da semana e do mês. Essa misturinha você pode usar no vaso sanitário, na pia do banheiro, para limpar o chão. Ela é super potente. Enfim, você pode limpar qualquer parte aí da sua casa. Essa misturinha também é uma ótima opção se você tem alergias à água sanitária. Então faça aí na sua casa e comprove você mesma a eficácia desse produtinho caseiro super potente. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E essa foi a dica de hoje. Espero muito que você tenha gostado. E já quero mandar um grande abraço para Zenira Bueno, de Sorocaba, São Paulo. E Sandra Lúcia, de Itapetininga, São Paulo. Um grande abraço meninas e obrigada pelo carinho. E já deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E clica no sininho para receber novas receitinhas e dicas aqui do canal. E se você estiver nos assistindo pelo Facebook, já compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares e amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí 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 Tchau, tchau.